E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Play, 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 Play E aí players, bem-vindos ao canal Peter Play para mais um gameplay de PK-XD Sim galerinha, tá carregando aqui Tô coletando aqui as minhas moedinhas, 150 moedinhas Eu tô com pressa, a gente nem assistiu comercialzinho Então me acompanhem que no caminho eu explico galera Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer o que? Customizar a minha casa da melhor maneira possível para a festa de Natal galera Eu quero agora deixar a casa assim esperando vocês chegarem Para participar aqui das festas de Natal que eu vou fazer aqui no PK-XD Então o que eu tenho que fazer? Conseguir também mais itens né Então para isso eu vou abrir muitos presentes Na verdade eu vou entregar muitos presentes para tentar abrir muitas caixas É essa a ordem pessoal Então por isso que eu já comecei esse jogo aqui correndo, correndo e correndo Eu deixei um tempo ali até que eu pudesse entregar mais presentes Como eu já expliquei para vocês nos outros vídeos deste minigame aqui A nossa missão é pegar os presentes que vão caindo do céu E entregar lá para os doindos chorões Sim, a gente tem que devolver os presentes que eles perderam pelo caminho Entregando cada vez assim 5 presentes A gente marca como se fosse um pontinho E aí se na primeira vez a gente entrega 5 vezes Abre a primeira caixa Da segunda vez a gente entrega 6 vezes E aí abre a segunda caixa Que é isso que eu estou fazendo agora E depois assim por diante vai aumentando o número Ó, entreguei ali uma vez Apareceu que eu entreguei 9 até o momento de 120 E se a gente entregar 120 vezes O que vai acontecer? A gente vai ganhar um presente exclusivo do PK-XD Que pelo que eu vi ali é tipo uma poltrona gigantona assim Que tem os presentes em volta E é bem legal porque é um presente exclusivo E vai virar tipo um troféu, né? Porque só quem conseguiu entregar 120 vezes É que vai ter esse item exclusivo Então não vamos perder tempo Eu vou continuar entregando aqui Quer dizer, eu fico falando entregando, gente Mas na verdade primeiro a gente coleta os presentes Para depois entregar para os duendes, né? Olha, está amanhecendo o dia Enquanto eu estou entregando Entregando Vou falar entregando o resto da vida Deixa para lá Vocês entenderam, né? Enquanto eu estou pegando os presentes aqui Já amanheceu Que top, gente Então agora vamos procurar mais presentes Eu senti que depois de um tempinho Ficou um pouquinho mais difícil Mas não é que está difícil É que assim Parece que os presentes ficam mais longes Então, olha Olha onde esse veio para Quase aqui no final do mundo Então vamos pegar Mais presentinhos Para levar para os duendes Para os elfinhos Olha Tem uma pessoa parada aqui Admirando Eu estava admirando, eu acho Como ficou a decoração de Natal Vamos pegar aqui Agora, por exemplo, eu já posso levar Mas já tinha um aqui na pontinha Quase na praça Então eu já peguei esse daqui também Para levar, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui Pelo caminho Se tiver mais algum Eu posso pegar também Para depois levar ali para o dendizinho Não, não tinha Então eu já vou entregar Uma coisa legal é que Assim que a gente entrega A gente coleta as moedinhas E eles ficam felizes Olha só Vou até mostrar para vocês Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha lá Eles estão rindo Eles estavam chorando Agora eles estão rindo Vamos para a próxima missão, então Eu vou tentar entregar Essas seis Nesse gameplay Para conseguir abrir Uma nova caixa de Natal Para poder ter um Um novo item Para a gente poder colocar Na decoração de Natal E falando em abrir Caixas de Natal Gente Vocês assistiram No gameplay lá no canal Peter Toys Que eu mostrei para vocês Onde está a caixa natalina Sim Quem não assistiu então Eu já vou contar esse spoiler A caixa secreta Exclusiva de Natal Está no topo Da árvore Lá dentro vão ser Moedinhas Talvez gemas E também um item Um item natalino E eu falei que era um item exclusivo Galera Porque é um item de Natal E os itens Quando eles são assim De Natal Ou de Halloween Eles são exclusivos Eles não ficam no nosso inventário Em outras épocas Eles vieram com a atualização Por isso que é um item exclusivo De Natal Então vamos pegar aqui Mais este presentinho Já peguei os cinco Vou levar aqui Para os meus amigos chorões Do índios Deixa eu ver se tem mais algum por aqui Que eu possa pegar Antes de levar para eles Não Já vou entregar logo Calma Parem de chorar Mais 120 moedinhas Agora vamos entregar mais uma vez Tem vezes que dá isso Olha só Tipo eu quero entregar mais uma vez Daí eu tenho que ir longe Aí quando eu volto Que aí libera de novo Para entregar Ah e outra coisa pessoal Eu já falei no outro gameplay Mas não custa lembrar também né Que fica essa brincadeira Esse minigame De entregar presentes Até o dia 22 Quer dizer Daqui 22 dias Ele vai sumir Então tipo assim A gente agora Já deve ser 21 né Porque já passou um dia inteiro Mas a gente tem aí Quase 20 dias Mais do que 20 dias Na verdade Para completar essa quest De 120 entregas Eu não estou muito certeza Eu vou me esforçar Muito claro Para conseguir Mas eu não estou muito certo Que eu vou conseguir não gente É uma quest bem desafiadora Bem difícil Eu vou me esforçar Para conseguir né Nesse tempo Entregar e conseguir O item exclusivo lá Que aí esse item Não vai estar na loja Para a gente comprar Mesmo que a gente tenha gemas Mesmo que a gente tenha moedinhas Eu acho que esse item É mesmo um prêmio Para quem conseguir Entregar Todas essas 120 vezes Deixa eu ver Se eu tenho mais uma Aqui liberada Tem que ir um pouco distante Para os elfinhos esquecerem Aí pronto Ó Entreguei 12 De 120 Quase Falta muito pouco Zueira gente Mas vamos nessa Entregar mais uma vez Porque tipo Eu estou mais empolgado Para abrir essa nova caixa E ver qual é o item Que vai sair de dentro Do que chegar até o final Porque eu sei que o final Vai demorar para chegar Mas essas caixas Que a gente vai abrindo Ao longo da brincadeira São divertidas né Porque a gente vai ganhando Mais itens E mais moedinhas Então bora aqui Pegar outro presentinho Deixa eu ver onde está Olha onde está o outro Gente lá no outro lado Do mundo Vamos fazer um pouco De exercício então Nesse gameplay né Entregar várias vezes Eu não sei quantas Quantas vezes Vão ser precisas Entregar para abrir A próxima caixa Depois dessa Das 6 vezes Talvez seja um 10 Eu não tenho certeza Mas vamos ver Agora Já vou entregar aqui Para os duendinhos Tó Pronto 13 vezes Agora eu já entreguei Deixa eu ver se eu tenho Mais uma liberada Deixa eu ficar um pouco longe Aqui Deixa eu voltar E aí Mais uma É a última pessoal Agora eu vou entregar Essa vez E eu já vou poder Abrir a minha caixa Desse gameplay O que será que vai ser De dentro Eu acho muito da hora Quando está caindo assim Eu consigo ver de longe O paraquedinhas Caindo com o presente É muito top Tô indo lá buscar agora E agora vamos fazer Uma contagem Só faltam 4 Olha eu acho Que alguém me encontrou Gente Eu acho que alguém Me encontrou no gameplay Acho Não sei Talvez aquela pessoa ali Que passou correndo Estava me procurando Não sei Agora vamos pegar aqui Mais uma caixa Agora Vou pegar mais uma aqui E só vão faltar Duas Pronto Agora só faltam duas É eu acho que ele está me seguindo Bom quando você assistir esse gameplay Você vai ver que eu estava Em busca das caixas Então vamos continuar aqui Será que essa menina Também está me seguindo Não sei Vamos pegar aqui Agora Mais uma caixa Que está lá na outra Ponta da cidade Tô chegando Tô chegando Tô chegando Pronto Agora só falta uma Agora só falta uma Mas tem duas ali Será que eu vou pegar Aquela outra também Só para ela ficar sozinha Não acho que alguém Vai pegar né gente É melhor já entregar Para os duendezinhos aqui Para a gente conseguir Finalmente Abrir a nossa caixa Vamos ver Coletar Não galera Que estranho Falou que eu tenho que entregar Mais uma vez Ué não sei Tá ok Vamos entregar mais uma vez Então Vamos entregar Mais uma vez Os presentes ao duend Para conseguir abrir a caixa Anoiteceu do nada Agora que eu vi Deixa eu correr aqui Para o outro lado Tem um presentinho caindo lá Tem um presentinho Que já caiu ali Tem um Tobias fazendo barulho aqui Deixa eu pegar aqui então Este presentinho Ai meu Deus do céu Deixa eu chegar aqui Deixa eu chegar aqui Pronto Eu jurava que tinha Só mais uma vez Para entregar aquele presente Para conseguir abrir a caixa Mas tudo bem Vamos ver agora Só faltam mais dois Só faltam mais dois Só faltam mais dois Aqui Mais um agora Aqui pronto E agora Onde está Onde está O nosso trenó Trenó Cadê você Cadê 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 Duendinhos Aqui pronto Agora Será que vamos abrir a caixa Ué Não Ué Mas Ah está aqui Gente que estranho Já não era para Não era para ter aberto Eu não sei Mas eu acho Que eu Viajei na batatinha Gente Eu não ia abrir a caixa Com mais seis Porque se eu não abrir a caixa Ali depois de ter entregue seis Eu já estou entregando O número quinze Ué Eu achei que ia abrir a caixa Bom então eu vou fazer o seguinte Eu vou entregar mais essa vez aqui Para os duendezinhos E depois já vou lá para minha casa Para começar a customizar ela Gente Porque senão eu vou passar o game inteiro Pegando presentinhos aqui para os duendes Então deixa eu fazer aqui mais uma vez Daí eu vejo quantas vezes eu já entreguei Que eu acho que no total são quinze Agora vão ser dezesseis Eu não estou achando mais presente Vocês estão vendo presente por aí Presentes Presentes Onde estão vocês Presentes Ah está lá Essa estrelinha que fica subindo do presente É muito boa Porque aí dá para a gente ver de longe Mesmo quando ele já caiu Então vamos pegar Vamos pegar aqui mais um presentinho Pronto Agora mais um Lá do outro lado Estou chegando Estou chegando Estou chegando Pronto E agora mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Pronto Agora vamos levar lá para os duendezinhos Eu vou tentar olhar direito Para ver quantas faltam Para abrir uma nova caixa Eu jurava que era um só sei Gente Para abrir a caixa Não sei Não sei Vamos ver aqui Pronto Ali Parece que já está tão perto Para abrir a próxima Não parece? Coletar Pronto Está amanhecendo agora de novo Ah eu já atingi o limite máximo de amigos Gente Eu fico olhando o tempo todo Para ver se voltou Mas infelizmente não Deixa eu ver aqui Aqui aparece agora Que faltam só duas Quatro de seis Ah não Vou abrir essa caixa Gente Vamos Vamos lá Fazer essa brincadeira Vamos abrir a caixa Agora vocês viram ali junto comigo Aparece que de seis Eu já entreguei quatro Então só faltam dois Teoricamente agora Eu vou conseguir abrir a caixa Será que eu bugou lá Aquela hora gente? Porque eu já tinha entregado Seis vezes Mas tudo bem Vamos nessa Vamos nessa Porque pelo menos ali Está aumentando O número no contador Está aumentando Vocês viram Quando eu comecei Era um número Agora já está bem maior mesmo Então cada vez Eu fico mais perto Do meu limite de 120 Para a gente ganhar o prêmio máximo Deixa eu pegar aqui Um presente Que eu vi caindo lá Nossa Aqui já vão ter vários Acho que todos os que eu preciso já Aqui já vai ter mais um Pronto Agora aqui já vai ter mais um E daí eu já posso voltar Pronto E agora já vou voltar E entregar Para o duendezinho Deixa eu até pegar esse daqui Que coitado né A gente ficou parado No meio do caminho Vamos entregar Ai Eu entrei Eu entrei dentro de uma casa Por onde gente Sei lá Eu entrei dentro de uma casa Que foi doido isso Pronto Coletar E agora E agora Vamos ver Como é que vai aparecer ali Na plaquinha Espera aí Que eu tenho que ficar um pouco longe E voltar E agora Aparece 3 De 6 É uma contagem regressiva Então Eu vou entregar Porque eu quero muito saber Até onde a gente vai Gente Estou muito confuso agora Quando que eu vou abrir Uma nova caixa Era para eu ter aberto já Gente Isso foi muito estranho Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Continuar entregando então Para os duendez Os nossos presentes Porque agora Somos nós Os ajudantes do Papai Noel Quem diria né gente Que a gente ia se transformar Em ajudantes do Papai Noel Praticamente duendezinhos né Vamos pegar aqui Mais um presentinho Pronto Agora Mais um presentinho Aqui E agora Mais um presentinho Aqui Eu acho que esse vai ser o vídeo Com o maior Maior número de vezes Que eu já peguei Dos presentes E o maior número de vezes Que eu já entreguei aqui Para os duendez Meu Deus Eu já até perdi as contas Todes Não chorem Pronto Eu acho que agora Está perto agora Deixa eu ver O que aparece ali na plaquinha Deixa eu ver O que vai aparecer aqui na plaquinha Deixa eu ver Deixa eu ver Que faltam dois Só faltam dois presentes Então vamos nessa Encontrar esses presentes Caindo do céu Onde estão vocês presentes Vocês estão vendo alguns presentes Ah lá Estou vendo caindo Agora Estou vendo caindo Ali Já vai cair mais um ali Deixa eu pegar aqui Esse próximo também E daí Só vai faltar mais um Para a gente abrir a caixa Então vamos Procurar Mais um Para pegar Este presente Aqui Pronto Mais um Mais um Mais um Mais um Aê Agora só faltam mais dois Cadê 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 Presentes Onde estão vocês Ah lá Presentes 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 Aqui Pronto Agora só falta mais um Agora só falta mais um Agora só falta Aê Agora vamos levar Para os duendezinhos Para os duendezinhos Estou levando Estou levando Estou levando Aqui Pronto E agora, será que eu já vou abrir a caixa? Não, falta mais um ainda, né, se não me engano Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Olha lá, olha lá, só falta mais um Ops, pera aí que não comecei ainda Cadê vocês doentes? Vocês sumiram Eu tô aqui, doendezinhos E sumiu a plaquinha, calma que eu tenho que ficar longe E depois voltar Ficar longe e depois voltar E pronto, começaram Aê gente, é agora, é agora Só falta entregar mais esses presentes Pra gente conseguir abrir a caixa O que será que vai vir dentro dessa caixa? O que será, o que será? Tô vindo aqui agora Pegar o primeiro presente Agora vamos até lá Pegar o segundo presente Segundo presente, segundo presente Tantaram Tô chegando, pronto Agora mais um Eles fizeram tipo uma linha dessa vez, né Eles foram caindo em sequência Nossa, mais um ali também Ah, dessa vez foi mais fácil Tá um pouco longe um do outro Mas pelo menos foi mais fácil, né Pronto Agora mais um ali Agora mais um ali Completei a volta olímpica do presente E agora cadê os doentes? Estão ali Estão logo ali Pronto Vou entregar aqui Agora a gente vai abrir Olha aí, olha aí Agora apareceu a caixa Agora vocês viram, né Coletar Vamos ver o que vai sair daqui de dentro Trã 621 moedas 4 gemas 4 gemas Muito que bem E qual é o item? Árvore de natal Uhul Ganhamos uma árvore nova de natal Não acredito, gente Nossa, valeu muito a pena Valeu muito, muito a pena mesmo Entregar todos esses presentes Porque eu ganhei esse item Que foi muito legal Bom, pessoal Eu passei um vídeo inteiro Entregando os presentes pro doente E agora eu não posso nem entregar mais presentes Olha lá, ó Zerou o placar Zerou o contador Mas eu ganhei esse item Muito legal Só que eu vou deixar Pra outro vídeo agora Colocando todos os novos itens Na minha casa Pra que esse gameplay aqui Não fique muito grande Mas se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça de me seguir lá pelo Instagram E comentar nas minhas fotos Em breve eu vou fazer uma nova rotina Dos inscritos Então comentem lá nas minhas fotos Pra participarem Da próxima rotina dos inscritos Não se esqueça também De se inscrever aqui no canal E voltar aqui amanhã Porque vai ter um novo vídeo Esperando por vocês Então até amanhã No próximo vídeo Deixa eu falar aqui pro pessoal Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Que aí eu vou voltar Customizando a minha casa Pra vocês Pronto Já avisei aqui pros inscritos E agora Um abraço do amigo Peter Tchau 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 Tchau